Música Boa tarde! Está começando o último Boletim Diocesano do ano. Acompanhe hoje uma matéria especial sobre os 13 anos da Diocese de Castanhal e a programação de fim de ano na Catedral. A Diocese de Castanhal completa 13 anos nesta sexta, dia 29. Ao longo deste tempo, amadurecimento e muitas graças na ação evangelizadora que mobiliza os 25 municípios e 35 paróquias. 2004, quarto ano do século XXI. Em janeiro foi criado o Orkut, em fevereiro o Facebook e o Youtube. Mas foi só em dezembro que foi criada uma rede social que desde então faz parte do cotidiano de toda a população do Nordeste Paraense micro-região do Salgado, a Diocese de Castanhal. Sim, foi no dia 29 de dezembro de 2004 que o Papa João Paulo II criou por decreto a Diocese Santa Maria Mãe de Deus, desmembrando uma parte do território da Arquidiocese de Belém. 29 de dezembro, 25 municípios e 13 anos em 2017. Três visitas pastorais com o bispo percorrendo todas as paróquias. Mais de 10 mil jovens que já participaram das caminhadas da juventude. Milhões que já fizeram o trajeto da Catedral até o Santuário do Apeu, em Castanhal, durante a Romaria, que se tornou a maior procissão religiosa do interior do estado do Pará. São alguns números do cartão de visitas da Diocese que tem no coração a Mãe de Deus e no centro o seu filho Jesus Cristo. As milhares de pedras do mosaico da Catedral são também fragmentos dessa pequena, longa história de uma Diocese que se quer missão, saída, evangelização. Seu bispo, desde então Dom Carlos, deixa transparente já em seu brasão episcopal que conheçam a Ti, ó Senhor. Esta missão, assumida pelo bispo, é assumida também por cada um que faz parte desta história de 13 anos de amadurecimento e graça. Viva a Diocese de Castanhal! Viva! Viva a Padreira de Nossa Diocese! Viva! Viva a rainha da Amazônia! Viva! O ano está terminando e a Catedral segue com uma extensa programação com missas, adorações e procissões. Fique por dentro e participe deste fim de ano especial! 30, 19 horas, missa na Catedral. Dia 31, 7 e 9, missa da Sagrada Família. Às 18 horas, adoração em ação de graças pelo ano de 2017. Às 19 horas, missa de Santa Maria Mãe de Deus. Dia 1º, 9 da manhã, missa. Às 18 horas, procissão de Santa Maria Mãe de Deus. Às 19 horas, missa na Catedral. E nesta terça, dia 26, mais um jovem foi vitimado pela violência em Castanhal. Matheus Santos participava da Guarda de Nazaré da Paróquia Catedral e foi vítima de latrocínio. A Guarda de Nazaré da Paróquia Catedral emitiu nota de pesar manifestando condolências aos familiares. Muitos fiéis da Paróquia Catedral e de toda a cidade também manifestaram pesar pela morte do jovem. Castanhal pede paz! Acesse o seu trabalho para a Catedral. Acesse o seu trabalho para a Catedral. Muitos fiéis da Paróquia Catedral. Muitos fiéis da Paróquia Catedral.